Interpretar canções folclóricas pode ter vários resultados. Contextos podem ser obliterados, como Led Zeppelin fez com seu toque deliciosamente bombástico de When the Love Breaks, de Kansas Joe e Memphis Mini. No caso da atualização da Fireport Convention de 1969, sobre o lamento britânico, a Sailor's Life, não só permitiu que a banda se concentrasse como uma potência do folk rock, um subjetivo subgênero que essa faixa praticamente inventou, mas também mostrou como western balada naturalmente conectada com zangões orientais e improvisação. Mais recentemente, a dupla House Indy Lane examinou o folk americano derivado do Reino Unido através de uma lente feminista, alterando letras e arranjos no processo. Nenhum desses exemplos vai muito longe para pegar o ouvido de Jake Cherches Fussell para as baladas dos velhos tempos e canções de montanha, que ele foi mais ou menos criado ouvindo, nascido na Geórgia e agora morando em Durham, Carolina do Norte. Fussell não apenas acompanhou lendários colecionadores de canções folclóricas, como George Mitchell e Art Rosenbaum em campo. Ele tocou com Eta Baker e copiou o lyrics de Precious Brian. Seu pai também era folclorista. Fussell passou a maior parte de seus 40 anos neste planeta lidando de perto com a música folclórica do Sul. O que seu quarto LP, Good End Green Again, tem em comum com seus outros discos é a dependência de músicas tradicionais. E como esses discos, ele é frequentemente acompanhado por uma banda, incluindo bateria, talvez uma segunda guitarra ou violino. No entanto, existem várias distinções no novo álbum. Além de alguns originais instrumentais, Fussell mostra mais do que nunca que ele não é tanto um intérprete de canções folclóricas, mas um avançado, talvez se tornando um disfarce no processo. Sua opinião sobre a balada infantil, The Golden Vanity aqui intitulada The Golden Ville Tree, não está apenas muito longe da versão A Capela de Paralé e MC Cloud capturada por Rosenbaum décadas atrás, o dedilhado gentil de Fussell, que flutua ao lado de uma parte de voz de Bill Callahan e parte Randy Travis. Pega um conto de decepção e o transforma ao longo de seus nove minutos em algo quase reconfortante. Fussell pode pegar uma música associada aos cantores da Georgia Sea Island, ou uma das músicas do baladeiro de Ozark Neil Moore e se pacientemente empurrá-la para um novo território simplesmente entendendo que as palavras não estão vinculadas a nenhuma melodia em particular. O resultado parece um álbum de composições originais, tão facilmente ele as atrai para águas doces. Enquanto isso, Woody End Green é alguém soa como se pudesse ter sido lançado a qualquer momento nos últimos 50 anos sem envelhecer um dia. Sem o conhecimento das origens das faixas, ele enganará os ouvintes ao supor que é um dos esforços de cantor e compositor mais doces da última meia-década.